Nika, o Deus Sol é uma entidade importante para o mundo da Ampice, uma entidade divina adorada por povos que foram marginalizados, que oram para serem libertos, que oram para poder sorrerem novamente. Mas um dos pontos cruciais dessa figura nasce em fábulas, fábulas essas contadas pelos gigantes. Sabemos quem é o real Deus Sol, mas então fomos surpreendidos com algo novo. Por que temos gigantes que adoram outro ser de mesmo nome? Um usurpador? Um falso deus? Ou será que o que vimos nem mesmo eram gigantes e a ilha de Elbaf? Quer saber tudo sobre o falso deus Sol do mundo de Ampice? Então se ligou para falar nisso agora. Fala galera, fã do Fusado e quase um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Não tem capítulo de Ampice, mas tem coisa melhor. Tem aqui, eu. Que lixo, né? Não é tão bom assim, fala a verdade. Eu trouxe um vídeo muito legal aqui para vocês. Tivemos aí o capítulo 1127 com umas travessuras. Luffy mudando a sua espada, ficando sem arma. O seu Gear 4 sendo o Gear 3. E as coisas misteriosas, né? A própria árvore de Yggdrasil parecendo estranha. Só que eu relendo, eu peguei uns negócios interessantes que vão explodir a sua mente. Porque não estamos em Yubuf, exatamente. E o Deus Sol que foi citado, talvez você já conheça quem é essa figura. Ó, assiste até o final desse vídeo porque vai explodir a sua mente. Tenho certeza que você vai sair daqui fazendo um bilhão de teorias. Um bilhão. Então assiste até o final, você vai gostar bastante, tá bom? Se você é novo no canal, assiste na maçota. Se gostar, peço para você inscrever. Se é da pior geração, primeiro vota no Nupim Best. Clica no link, dá essa força para conseguir essa vaguinha para o Top 13 apresentar a vocês lá. E de Senor Pink. E também deixa o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o falso Deus Sol da Ilha dos Gigantes. Então vamos lá, meus amigos. Tivemos a chegada do Luffy e dos seus amigos na Terra dos Gigantes. Com direito a um Luffy que em menos de 5 minutos comeu um Deus local. Devorou ele. E Oda flertando com diversas travessuras, entrapaças, engarações. Ao desenhar alguns quadros estranhos. Com Luffy principalmente. Uma hora ele tem uma espada nas suas costas. Depois ele tem um machado. Depois ele não tem nada. O seu Gear 4 na verdade é um Gear 3. Mas uma coisa que me deixou muito confuso. Além disso, foi a Yggdrasil que vemos nessa ilha. Ela é enorme, claro. E podemos apenas estar sendo enganados pela perspectiva. Mas mesmo assim, tem algo errado à primeira vista. Porque essa aqui não parece a enorme árvore que vemos pela primeira vez com o flashback de Big Mom. Então, somado aos Gigantes chamando sobre um Deus Sol e as casas da vila feitas de Lego. Eu creio que não estamos em Elbaf. Exatamente. Lembra de uma coisa. Nós já vimos a vila de Gigantes com Shanks, com Big Mom. E as suas aldeias eram clássicas cabanas vikings. Vimos o tronco colossal de uma árvore que não se parece nada com a Yggdrasil do capítulo 1127. Mais ainda. Vimos aqui Gigantes querendo levar o caso do incêndio na floresta para o Deus Sol. Mas, olha que interessante. Dory e Brog, quando chegam em Egghead, eles estão ali para resgatar o Deus Sol. Então, algumas coisas não fazem sentido. E talvez nesse momento, Luffy e seus companheiros, os separados, depois de tomarem a Fada Verde, não estão de fato em Elbaf. Pelo menos não do jeito que imaginamos. Tudo porque tivemos uma revelação curiosa. O nome da região dos gigantes não é Elbaf em sua totalidade. Na verdade, é Warland. E Elbaf pode apenas ser um reino. Um dos reinos dos gigantes. Observem que o nome do capítulo de introdução nessas ilhas não é Aventura em Elbaf. Mas Aventura na Terra dos Mistérios. Mas, então, se Luffy e seus amigos não estão em Elbaf. Onde está Elbaf, então? No chão. Mais precisamente, na costa. E temos algumas evidências para isso. Primeiro, sempre que o narrador diz que estamos em Elbaf, estamos na costa de uma ilha. Assim como quando Dory Brog dizem para não apontar armas para suas terras e obliteram Capitão Kid. Ou quando o Homem Misterioso diz para Luffy, venha. A Yggdrasil, essa árvore sempre pareceu colossal quando vamos para Elbaf. Quando tivemos o flashback da Big Mom fica bem evidente. Então, onde estamos agora com Luffy? Você provavelmente deve estar se perguntando. E olha só, muito possivelmente estamos em um dos nove reinos de Warland. E deixo um adendo aqui. Podemos realmente estar sendo vítimas da perspectiva. Mas tudo parece muito do tamanho de um humano normal. Tá bom? Yggdrasil, se você notar, a árvore parece muito menor do que antes. Podemos ver até a sua copa. As nuvens parecem muito baixas. Não podemos ver, inclusive, a base do solo. E no topo disso, os habitantes do país dizem que se Yggdrasil fosse queimado, o país acabaria. Porque a queda de uma árvore destruiria um país. A resposta para isso é que estamos em um galho daquela árvore colossal. Não na sua base. E se esse galho queimar, de fato, o reino vai ser destruído. Warland deve ser como a mitologia nórdica dentro do Brasil, com o qual talvez vocês já devem estar familiarizados. Uma árvore colossal que tem nove reinos. Elbaf, nesse caso, seria Yotuhain, a terra dos gigantes. Que realmente fica na base da árvore. E os chapéus de palha agora com Luffy, eles devem estar em um dos outros oito reinos. Onde os habitantes, inclusive, não são gigantes. São do tamanho de humanos. Sim, pensem comigo, galera. Por que gigantes chamariam um coelho de gigante? Não faz sentido. Porque pra eles o coelho seria de tamanho normal. Mas essas figuras que surgem no capítulo 1127 estão espantados em como alguém derrubou um coelho gigante. Que, inclusive, eles chamam de deus da orelha. Isso ocorre porque talvez eles não são gigantes. Eles são vikings. Mas não do tamanho que conhecemos com Dory e Brog. E por isso, quando vemos, inclusive, esses gigantes perto dessas abelhas aqui, notamos que eles são do tamanho de um adulto normal. Porque comparem a cena com a Nami também perto da abelha. É muito parecido o tamanho. O próprio castelo que a Nami apareceu, que se teorizou ser uma casa de brinquedo, na verdade, pode ser o castelo real desse reino. E é por isso que ele é do tamanho de um humano normal. Inclusive, pode ser que esses nove reinos, eles estão em guerra constante. E por isso que toda a ilha é chamada de Warland. Inclusive, por isso também, não temos piratas gigantes por aí conquistando todos os mares. A Big Mom afirmou que eles são o exército mais forte do mundo. Mas eles não fazem isso porque estão ocupados em sua própria guerra territorial com os outros reinos inimigos espalhados pelos galhos de Yggdrasil. E claro, temos esse Deus Sol aqui citado por essas figuras. Lembram que eu falei? Vemos no final, no capítulo 1106, que o Dory e o Rog, eles reconhecem o Luffy como sendo o Deus Sol. E com a conversa sobre esse Deus Sol agora ser avisado sobre a queimada da Yggdrasil, nesse ponto da trama, podemos ver que as crenças estão pulverizadas pela ilha. Sabemos que esse reino aqui tem seu próprio Deus Sol. E eu vou ser sincero, talvez não seja Loki, pode ser uma figura local que usurpou o título de Deus Sol e agora controla tanto esse povo de humanos quanto esse reino em um dos galhos da Yggdrasil. Afinal, por que cada posição de Yggdrasil tem que ser preenchida por Loki? Aliás, se isso for real, sabemos que o Loki é príncipe de Yggdrasil, o reino que fica na costa de Warland. Então, ficamos muito focados aqui em Loki. Ele é Luffy, ele é o Sope, ele é o gato, ele é o Deus Sol, ele é o dono do castelo, ele é quem sequestrou os chapéus de palha no Sunny, ele é o homem com a marca de queimadura. Eu creio que tudo isso foi feito apenas para trazer um engodo, para nos enganar. Muito bem feito por Oda, inclusive. Talvez as guerras de Warland agora ocorram porque cada reino tem seu próprio Deus Sol. E talvez eles queiram prevalecer como sendo verdadeiro. Sabemos que alguém está assumindo o manto de Deus Sol. Muitas pessoas acham que o Loki pode ter assumido esse título, um Deus falso, assim como o Enel foi. Mas pode ser, inclusive, humano que se passa por essa figura. Talvez, quem sabe, pode ser um Sol literal. Quem se lembra de Pandora? Se um coelho é um Deus da orelha, o que um Sol literal seria para eles? Sabemos que os guerreiros de Elbaf, eles reverenciam essa figura. O Deus Sol, Nika. E por isso o Doriborg reconhecem o Luffy. Esse impostor pode ser Pandora. Para você que não se lembra, durante o flashback de Lillian, a Madre Carmel, ela criou um home com um fragmento da sua alma. E as chamas que tomavam conta do local formaram um Sol. Seu nome é Pandora. Depois ela foi exilada. Nunca mais vimos aquele home aparecer. Se Zeus está com o Name agora, talvez, homes feitos da alma do usuário da Soros, Soronomi, continuem vivos após a morte do usuário. Vale relembrar que, depois do incidente da Big Mom, a Pandora não ficou em Elbaf, assim como Madre Carmel. Eles foram expulsos. E podemos ver Pandora acendendo o cigarro da Madre Carmel quando ela foi conversar com a Cypher Pool mais tarde, já fora da ilha de Elbaf. Mas, se Madre Carmel realmente morreu, existe uma possibilidade que Pandora sobreviveu e fugiu para as Warlands. E depois assumiu esse manto de Deus Sol. E pode ser uma figura antagônica menor ou neutra. Porque Pandora fecharia um arco que, teorizamos, ainda não estar finalizado de uma forma muito mais interessante. O arco da Big Mom. A presença de Pandora aumentaria bastante os laços da Mama. A Kim Elbaf sem precisar trazer ela de volta. Podemos explorar mais a fundo os relacionamentos dos gigantes com ela por meio de Pandora e, inclusive, o seu passado. Também pode se imaginar, inclusive, uma subtrama aqui que o Zeus se apaixona por ela. Por que não? Como uma espécie de espelho que aconteceu com Prometeu e Hera lá no arco de Wano. E é interessante que a deusa Hera, ela foi a esposa de Zeus nos mitos. Já Pandora era a esposa de Epitemeus, que era irmão de Prometeu. Então, houve uma troca aqui, né? Muito interessante, né? Inclusive, Pandora ser levada por Nami seria insano. Aumentaria muito mais os seus poderes juntos de Zeus. Então, imagine o potencial disso com o Nami. Olha só, o arco agora em si deve acabar trazendo o Luffy pra terminar com todas essas guerras, né? Derrubar os falsos deuses do Sol, como ele já vem fazendo ao longo do tempo. Então, talvez não tenhamos apenas um grande antagonista. Vários pequenos espalhados por aí. E o Luffy vem pra se solidificar com o verdadeiro e único Deus Sol do mundo de One Piece. Curioso isso, né? Os gigantes parecem muito pequenos, parecem humanos normais. E você fica se perguntando por que que aqui tá de Lego, por que que ele não tá? Porque talvez estejamos em um dos galhos daquela árvore colossal. E por isso que se a Iggdrasil deles queimar e cair, o país inteiro vai ser devastado com toda certeza. Mas eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha quando eu vi aquela árvore lá. Inclusive, você consegue ver a copa dela no topo. Estranho pra caramba, né? Eu acho que é isso. A resposta definitivamente é essa. Luffy agora deve estar em um dos galhos da árvore colossal. Um dos muitos reinos onde um Deus Sol, um falso Deus Sol, assumiu o comando. Pode ser Pandora. É um ponto interessante, bem curioso, trazer de volta essa figura pra fechar alguns arcos, né? E aí, o que você acha? Vamos ter os nove reinos espalhados pela árvore colossal que vemos na costa da ilha de Elbaf? Com Warland sendo literalmente a guerra feita pelos gigantes e os moradores? Desses reinos? Um ponto curioso, interessante. Espero que vocês consigam fazer boas teorias. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. 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 Tchau.